Domingo a partir das 11 da manhã o nosso programa vem com muitas atrações Nina Barbosa, Ebira de Salvador, Lucinha Esmelconterra Levi Barbosa de Salvador, Penha Lima, Dr. Paulo Melo, Nátila Show Conheço o vencedor do nosso concurso, Show de Cover O dançarino Luan Jackson, a banda Mala Sem Alça E um grande show ao vivo com o Iago Gouveia Tudo aqui na telinha da nossa TV Metrópole, canal 16.0 Um programa da família serense cada vez melhor O dançarino Luan Jackson, a banda Mala Sem Alça